E aqui entra essa questão da amargura que você falou. Inclusive, Jesus deixou isso muito claro, porque é uma casa dividida, ela não subsiste. Aqui é que está muito do intento do inimigo gerar essa amargura. E, inclusive, é onde as coisas mais se estruturam, porque a gente pode explicar a lei da herança através desse princípio. Quem não perdoa, repete. Como assim? Se o coração dos pais não se converter aos filhos e os filhos aos pais, vamos dizer, vai entrar uma ferida, vai entrar uma consequência, uma maldição, um castigo. Ou seja, os filhos vão acabar se tornando nos pais. Se eu não perdoar os meus pais por aquilo que eles erraram comigo, daqui a pouco, o que eles fizeram de errado comigo, estou repetindo com os meus filhos, e, às vezes, até pior. É o ciclo da ferida. Exatamente. Então, olha só. Lembra a história de Absalão. Por que Absalão assassinou Aminon? Aminon estuprou a irmã de Absalão, a Tamar. Estuprou e tal. Depois, inclusive, rejeitou ela. E, fazendo justiça com as próprias mãos, porque Davi estava meio desmoralizado, então, Absalão assassinou o irmão. Por quê? Porque estuprou a irmã. Mas justiça com as próprias mãos. O pecado que ele não perdoou, lá na frente, o que Absalão fez com as concubinas de Davi, as dez princesas que ele deixou no palácio? Abusou delas. Abusou das dez. O que ele não perdoou, ele fez dez vezes pior. Meu Deus. Quem não perdoa, repete. Muito bom. Eu percebo, assim, que uma coisa também muito raiz, vamos dizer assim, que está em várias dessas estruturas, é a falta de perdão. Ah, com certeza. É a mágoa ali guardada. Falam até que ela é como água parada. Sim. Ela vai apodrecendo. Isso é real? É algo muito recorrente? É muito recorrente. Talvez é uma das questões, talvez o princípio mais central no sacrifício de Jesus é o perdão. E tem coisas que a gente só pode falar de uma vida crucificada. Pai, perdoa-se, porque não sabe o que faz. Para você enxergar que ofensores são cegos, ou seja, a cegueira dos ofensores, porque eles não sabem o que fazem. Para você perdoar. Cara, é de uma vida crucificada. E essa parte é muito violenta, porque eles estão ali abusando, violentando violência e machucando Jesus e tudo. e ele olhar para eles e basicamente ele está pedindo também, Senhor, salva-os. Sim. Leva eles para morar eternamente com a gente. Não, é um negócio tão violento que os soldados romanos, que foram os algozes de Jesus, quando Jesus falou, Pai, perdoa-se, eles falaram verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Como Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados Filhos de Deus. E Jesus foi chamado Filho de Deus pelos algozes. Olha a revelação que a liberação do perdão trouxe. E quando você está assim, só para dar um zoom dentro de um aconselhamento, quando você está lidando com alguém que tem uma mágoa, tem uma amargura, tem uma falta de perdão, algo que ela não está conseguindo soltar, o que é feito? É ministrado para ela, olha, o entendimento do perdão nas escrituras, não, nós vamos ter que orar juntos aqui para que você tenha força para isso, são todas essas coisas juntos, o que é feito? Geralmente, qual que é o proceder? É, por isso que nesse padrão de aconselhamento, primeiro, assim, a gente ouve muito a pessoa. Você tem que se esforçar, abrir mão, inclusive, da sua autobiografia para você entender o conflito da pessoa do ponto de vista dela. Ok. Porque aí ela se desarma, ela se sente compreendida, ela abre o coração. E muitas vezes, você vai chegar nesses pontos que você percebe que são fortalezas, que são prisões. Porque em cima de toda ferida, de toda amargura, vão vir falsas crenças. E é interessante esse conceito da fortaleza, porque para a pessoa, inicialmente, dá uma ideia de proteção. Isso. Porque ela vai construindo um muro, fortaleza, sofismas, tijolinhos, para não me proteger aqui, para ninguém mais fazer isso comigo. E, de repente, ela termina com o saldo de uma prisão. Pois, você vê, uma vez eu estava ouvindo uma moça, uma moça nova, bonita, que falou assim, pastor, eu não quero me casar. Eu falei, uau, que chocante. Falei, mas, puxa vida, toda moça quer que se casse. Não, não quero me casar, não sei o quê. E conversando, conversando, conversando. Então, por trás dessa convicção, dessa crença dela, cara, tinha uma ferida enorme. a história do casamento dos pais dela pensa numa história traumática. Então, ele falou, olha, se casamento é eu ter que passar pelo que minha mãe passou, entende? Então, tinha uma ferida, uma ferida. O conceito ali, quando o Paulo fala sobre as fortalezas da mente, são prisões construídas por pensamentos, por raciocínios que conspiram contra a sabedoria do reino de Deus, essa cultura de perdão, de reconciliação. Então, tem que trabalhar com essas questões e muitas vezes... Então, você primeiro começa ouvindo muito a pessoa. É, você ouve a pessoa, você entende o problema dela e você vai explicar o princípio. Porque, quando uma pessoa... Que tem gente falando que perdoar é muito difícil. Difícil mesmo é não perdoar. A pessoa, quando não perdoa, quer dizer, ela está oferecendo aos outros uma graça aquém daquela que Deus providencia para ela. Cara, essa é a essência da injustiça. Então, Jesus falou, cara, você vai para um lugar de sofrimento, você vai para uma prisão, não sairá daí enquanto não pagar o último centavo, você era entregue aos atormentadores. Cara, hoje, tanta gente com problemas psicoemocionais seríssimos ancorado numa amargura, falta de perdão. Meu pai falava assim que não perdoar é tomar veneno desejando que o outro morra. É, mas quem está tomando veneno? A pessoa está dormindo em paz, não sabe muitas vezes se você não... Sim. E você está aqui, né? E quando você não perdoa, na verdade, você não está se afastando dessa pessoa, você está se aproximando malignamente dela. Se algemando a ela. Se algemando a ela. Só tem uma maneira de você ficar livre daquela pessoa. Cara, é perdoar. E é por isso que Jesus fala assim, ora por aquele que te persegue. Vamos dizer, uma pessoa que está te fazendo muito mal, por que você tem que manter uma vida de oração por ela? Porque isso vai te proteger, senão daqui a pouco você está amargurado. aí você vai recebendo o coração de Deus por aquela pessoa, você libera, você perdoa, né? E aí você se desvencilha do problema. Muito bom. Você está em Curitiba mesmo, né? Sim. Trabalho lá com a Jocum, né? Nós temos uma base missionária ali na região metropolitana de Curitiba e já estamos ali há mais de 30 anos. Então, muita coisa bacana acontecendo lá, é muito intenso, né? Hoje a gente funciona meio também como uma faculdade de aconselhamento, faculdade de comunicação, muitos projetos missionários, né? E como a gente tem uma dinâmica muito grande de ensino, não só escolas como seminários, a média lá de uns 1.500 alunos por ano, passando por ano. Uau! Lógico que o conceito de uma base missionária é um pouco diferente do conceito de uma igreja. A gente visa mais, assim, um ministério funcional, não um ministério grande, mas funcional, né? Dentro de uma cultura de emancipação muito grande, a gente é receber, é treinar e mobilizar. E como é que chama mesmo? Como é que chama a base? Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré. E vocês continuam fazendo a EFOL lá? Sim, a EFOL é um dos seminários, né? É um seminário... O que significa a EFOL? É Escola Integral de Formação de Libertadores. Ok. Apesar que a gente trabalha com o conceito de libertação, que não é esse conceito convencional, que a gente tem que libertar o conceito da libertação. Antes de começar... É, quando se fala em libertação, pensa só em descapetamento, né? Uhum, exorcismo, né? É, a gente sabe que demônio é a coisa mais colateral e tal, então... Eu quero que você fale um pouquinho disso aqui. Eu quero que você fale